É muito triste a gente ver essa situação, as pessoas morrendo por causa de política. Eu, assim, discordo muito, acho até, tenho falado tem muito tempo, que a gente deve defender pautas e não pessoas. Pauta. Você é contra o aborto? Você tem o direito de defender. Você é a favor? Você tem o direito de defender. Você é a favor de uma economia mais liberal, do Estado maior? Você tem o direito de fazer todas essas defesas. Agora é muito complicado defender pessoas. E olha só, eu acho que não tem ninguém santo nessa história, não. Porque, lamentavelmente, quando você mostra só um lado da maçã, o trabalho jornalístico fica muito raso. Então você tem que mostrar absolutamente tudo nessa introdução perfeita da Débora Moraes. Ela mostrou todos os lados. Eu vou começar essa rodada com a Zéia Esvarão. Zéia Esvarão, na sua opinião, vale a pena brigar por causa de política e por causa dos políticos? Rafael, tem um slogan que nós usamos aqui no TBC Debate, né? Brigam as ideias e não as pessoas. Eu acho que esse é um grande desafio que nós temos hoje no nosso país. Eu queria, inclusive, conclamar todos aqueles que participam do debate público, que de alguma maneira influenciam a opinião pública a pararem com esse tipo de animosidade, que pode gerar esse tipo de consequência. Na eleição passada nós tivemos o esfaqueamento do presidente Bolsonaro. E eu me lembro bem o clima de desumanização que a imprensa fazia, ou que os opositores faziam em relação ao presidente na eleição passada. Nessa eleição nós estamos vendo o mesmo clima acontecendo, a alimentação, o alimento, as pessoas incentivando esse ódio ao opositor político. Eu acho que nós temos que parar com isso. Ainda é tempo de pararmos com isso. Eu estava observando aí as narrativas acerca desse fato. Então, o que nós temos aí? Eu tive o cuidado de ler um pouco sobre o que aconteceu, porque se você depender só das manchetes, você acaba sendo desinformado. O que nós temos aí? Um apoiador do presidente Bolsonaro, na minha avaliação, um homem desequilibrado, que chegou numa festa de comemoração de 50 anos de um apoiador do presidente Lula. Essa festa, inclusive, era temática, em homenagem ao presidente Lula. Ao que tudo indica, essa pessoa desequilibrada entrou na festa e começou a gritar, dizendo que era Bolsonaro. E aí houve uma reação. As pessoas que estavam na festa se aproximaram dele de maneira agressiva também. Segundo a informação que eu li, esse rapaz que foi assassinado, ele jogou um copo de cerveja contra esse rapaz, ele ficou extremamente revoltado, saiu da festa, dizendo que ia voltar e matar aquela pessoa. E assim ele fez. Note que há uma situação extremamente adversa, as pessoas se comportando de maneira agressiva umas com as outras por causa de política. Eu acho que nada justifica isso. Uma coisa terrível que eu vi acontecer depois disso também é que diante de uma tragédia como essa, você vê as pessoas até adulterando os fatos para aproveitar-se politicamente disso, a fim de incriminar diretamente o presidente Bolsonaro diante desse fato. E o posicionamento do presidente desde a eleição passada era o seguinte, olha, eu não quero o apoio de pessoas que ataquem com violência o seu adversário político. Vocês podem ficar longe de mim. Esse tem sido o posicionamento do presidente. Eu quero só também, Rafael, chamar a atenção, às vezes as narrativas e a leitura dos fatos, ela é adulterada pela questão passional envolvida no processo político. Então, quando o presidente Bolsonaro está usando aquela metralhadora ali, dizendo vamos metralhar os petralhas e tal, alguém, na minha avaliação de maneira desavisada, quer transformar isso como se fosse literal. E ali, obviamente, o presidente, eu acho que de mau gosto... Mas ele foi infeliz, José. Sim, sim, claro. Não precisava daquilo. Eu mesmo não faria isso. Agora a gente tem que reportar a verdade. O presidente ali, ele está usando linguagem figurada, na minha avaliação, inoportuna, é verdade, eu não faria isso, mas é uma linguagem figurada. Ele não está convocando as pessoas para, de fato, usarem uma metralhadora para matar as pessoas. Não é isso. É uma linguagem figurada que ele utilizou. Foi em 2018. Isso. Lá na eleição de 2018 ainda foi infeliz na minha avaliação, mas a gente não pode agora dar a esta fala a conotação literal. Não é isso. Agora, por outro lado também, o presidente Lula fez algo terrível esse fim de semana passado, em que ele apoia, incentiva, elogia um militante que agrediu um bolsonarista que estava gritando contra o Lula ali na porta do Instituto Lula. E essa pessoa agrediu e quase resultou na morte. Esse rapaz ficou na UTI vários dias. Ele bateu a cabeça no para-choque de um caminhão ao ser empurrado por esse petista e ficou sangrando no chão, desmaiado. E aí, esse fim de semana, o Lula elogiou, parabenizou esse militante. Ou seja, isso, na minha avaliação, também jamais poderia ser feito. Promotor de Justiça, Fernando Krebs, a sua avaliação. Vale a pena brigar por causa de política? Quando nós queremos promover a paz e vivermos de forma civilizada numa democracia, a gente briga apenas no campo das ideias, não fisicamente. O que ocorre, e que o Oseias tomou a defesa do presidente da República, é que o presidente da República, desde o início, desde a sua campanha, presidente, ele vem estimulando o ódio e ele vem estimulando a violência. O gesto dele ao segurar o tripé de uma câmara e dizer que ia metralhar o adversário, ele não é um fato isolado. Ele vem reiterando que há disputa entre o bem e o mal. Ora, se há disputa entre o bem e o mal, o meu lado é o bem e o outro é o mal, eu posso fazer tudo contra o mal. E quando a gente alia isso ao discurso religioso, porque para mim religioso tem que ficar com a religião, e na igreja, ou seja, lá onde for, mas não na política. E nisso o Leonel Brizola tem uma frase, um ensinamento fantástico de que os evangélicos resolverem fazer política, vai produzir isso aí que nós estamos vendo, que é o ódio, o dilaceramento e a polarização política, inclusive com discursos contra a democracia, contra as instituições inegavelmente golpistas. E o mundo inteiro se prepara, inclusive o presidente americano sabe disso, não é?